Enche uma águia de orgulho. Quem mais se tornou um torto? Ardic. Eu o vejo chegando ao topo bem depressa. Ele se parece comigo na idade dele. O que vai dizer quando eu trouxer um troféu de tirânico? Essa é uma meta incrível. Talvez possa pedir algumas dicas ao Ardic. Sabe onde o mandíbula está? Eu não sei. Rumores sobre ele se espalham depressa pela Ordem. Toda vez que é visto, desaparece de novo. Pode me dizer o que houve durante o massacre? Ah, uma época terrível. O rei de Irã eliminou súlitos, leais e traidores por todo o Solar. Ele até desafiou membros da nossa Ordem. Por quê? Alguns se declararam contra a matança. E quando os soldados vieram, nós nos opusemos. E por esse crime, aqueles que não foram presos foram forçados a ver seus companheiros serem mortos na Arena Solar. Eu já falei demais. Por favor, conte o que houve aquele dia na Arena Solar. Normalmente, as vítimas da Arena Solar caíam em minutos enquanto o público vibrava. Vibrava com as mortes. Mas não com nossos águias. Eles enfrentavam sozinhos onda após onda de máquinas. Horas passaram, os homens se revezando na luta para descansarem. O humor do público mudou, passando a torcer por nós. Alguns partiram com a sede insaciada. Nós, membros, assistimos até o anoitecer. O que houve na Arena Solar ao anoitecer? O sol tinha se posto e só a luz do fogo e o brilho das máquinas iluminavam a Arena. Foi então que a corte soltou um brutamonte. Vários águias de uma vez pularam na Arena para lutar ao lado dos condenados. Eles tinham escondido suas armas. Eu... eu não levei a minha. A máquina não discriminou. Se chocou na arquibancada, devastando espectadores e guerreiros juntos. Foi um massacre. E como a batalha na Arena Solar chegou ao fim? O pai da Talaná escalou até o topo do brutamonte e com um golpe de lança o destruiu. Antes de um outro derrubá-lo para a morte. O irmão dela e os outros enfrentaram esse segundo brutamonte caindo um a um. Enquanto se colocavam entre a besta e a arquibancada. Então nós e os espectadores fomos salvos. Aqueles que antes vibravam com as mortes agradeceram os moribundos pela própria vida. Quanta valentia. E que estranho que ninguém fale sobre isso. Estou bem surpreso com suas conquistas. Você já trouxe um ardiloso? Não fique surpreso. Estou apenas começando. Eu podia ficar aqui sentada para sempre. Obrigado. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Você está se saindo bem? Tchau. Tchau se saindo bem. Tchau. 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 Vamos. Vamos lá. Vamos lá. Conseguimos deixá-lo sem fôlego. Metade já foi. Falta pouco. Está quase caindo. Só mais um pouquinho. Pelo sol. Conseguimos. Como vai você, docinho? Formamos uma bela equipe. Agora você é a Águia Solar. Sobre isso. Vamos lá. Vamos lá. Talana, ele ainda está vivo. Saia do caminho, Nora imunda. Você já era. A ordem, por fim, está livre da sua influência. Eu a preservei em tempos difíceis. Não. Você a enterrou junto com a memória do meu pai. Eu devia ter... Eu devia ter... Eu devia ter... Devia ter te deixado enfrentar o mandíbula primeiro, pra enfraquecê-lo. Droga. Aqui já é o Águia Solar da Ordem dos Caçadores. É quase uma pena. Depois de tudo, você vai chorar por ele? Ah, não. Só queria poder ver a cara dele quando me tornar a Águia Solar. Tá, então. Me encontre na Ordem dos Caçadores, se tiver tempo. Acho que a nova Águia Solar quer te dar as boas-vindas. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Você não vai querer saber o que eles estavam fazendo. Águia Bratvin Kampadish, querido irmão. E Águia Solar Talavad Kampadish, amado pai. Que a memória e o sacrifício deles sejam... Sejam um exemplo a ser seguido. Por nós e pelo povo. Olha, um memorial para o meu pai e meu irmão e todos que morreram na Arena Solar. Você tornou isso possível, Eloy. Obrigada. E aí? Como é ser a Águia Solar? É como um amanhecer após uma longa noite. Te devo muito. Sempre terá um lar especial aqui, se quiser. Agora o que acontece na Ordem? Como Águia Solar, fiz questão de convidar possíveis membros com base na habilidade e empenho, sendo o Kaja ou não. Essa ordem não será mais o bastião obsoleto do Antigo Regime. Como era a prece que você proferia quando cheguei aqui? Não pude ouvir até o fim. Ó grande sol, una-se à lua e dê repouso sereno aos que se foram. Abraça-os com a armadura do seu calor abrasador. Dê a eles lanças com hastes e luz solar. Amado Pai, Que a memória e o sacrifício deles sejam um exemplo a ser seguido por nós e pelo povo. Bom, meus parabéns, Talana. Eu tenho que ir. Obrigada, Eloy. Apesar de ser Nora. Que você sempre casse sua presa. Eu estou olhando. Obrigado.